Pessoal, é o Santelinho. Quanto tempo, né? É, o Castelo não aparecia aqui. Eu tava escutando hoje, o Pedro me contou uma piada. Ele contou uma piada pra mim. Diz que tinha um cara que tinha um... Foi viajar pra Aparecida do Norte, numa discussão. Chegou lá, tinha aqueles camelô, ele foi direto pro camelô. Aí viu um espelho, nunca tinha visto um espelho na vida. Pegou o espelho, colocou na mão e disse, meu Deus, a foto do meu pai quando era novo? Como é que eles têm a foto do meu pai? Aí comprou na hora, levou pra casa, botou lá no quarto, escondido. Todo dia, antes de trabalhar, ele ia lá e dava uma olhadinha no pai dele. Na foto do pai dele, mas era ele, hein? Tava no espelho ali, esbobro. A mulher dele nunca tinha visto o espelho. Ficou desconfiada. Todo dia que ele olhinha pro quarto, chegou lá, ela olhou na foto e viu ela no espelho. Aí ela disse, meu Deus, é por isso que ele tava escondendo a foto dessa cêndragonha. Aí chamou a mãe dela. Chamou a mãe dela, uma velha, muito feia. Ó, mãe, a serigate que ele tá andando. Quando ela olhou assim no espelho e se repetiu, ela disse, meu Deus, é ter coragem de sair com um demônio desse. Já pensasse?